A França recebeu nesta segunda-feira cinco afegãs ameaçadas pelo regime talibã no Afeganistão. As mulheres estavam refugiadas no Paquistão. Ainda não consigo acreditar, parece um sonho, disse Hafsa, uma ex-professora de 28 anos, ao chegar ao aeroporto Roissy em Paris. Os talibãs pediram a ela que deixasse de ensinar e ameaçaram se entrassem em contato com seus alunos. As mulheres acolhidas ocuparam posições importantes na sociedade afegã ou têm vínculos estreitos com os ocidentais, afirmou a Agência Francesa de Imigração e Integração. O grupo inclui uma ex-diretora de universidade, uma consultora de ONGs, uma apresentadora de televisão, entre outras. As mulheres não conseguiram fugir nos forços ocidentais de retirada de Cabu quando os talibãs retomaram o poder em 2021 e escaparam com seus próprios recursos para o Paquistão. Desde que retornaram ao poder há dois anos, as autoridades talibãs adotaram uma interpretação rígida do Islã, em particular no que diz respeito às mulheres.